Pode Rondônia falando de política de gestão pública, os municípios, os 52 municípios do estado de Rondônia, claro, são cidades que a gente pensa, ou se deve pensar, a curto, a longo prazo, cidades sustentáveis, cidades tecnológicas. E agora a gente vai lá para o Cone Sul de Rondônia, nós vamos lá para o Cone Sul, vamos conversar agora com o prefeito eleito, reeleito lá de Vilhena, delegado Flori, que agora há pouquinho fez uma palestra aqui no encontro de prefeitos e que chamou a atenção de todo mundo. Todos os prefeitos estavam ligados, atentos às suas falas lá, pelo trabalho que foi feito na sua gestão na área de saúde, que mudou. Você falou uma coisa lá que chamou a atenção. Anteriormente, as pessoas saíam de Vilhena para ir para Cuiabá, para qualquer outro município, inclusive para Porto Velho. E agora está acontecendo uma situação inversa. O que aconteceu, que revolução foi essa na saúde de Vilhena? Tone, satisfação estar aqui no Pó de Rondônia com você também, a gente sabe que vai para muito longe, é importante a gente trazer essas mensagens para que as pessoas possam entender o que está acontecendo e apoiar ou, às vezes, até ajudar a melhorar em alguma coisinha. A saúde sempre precisa mais. Se eu tivesse três prefeituras de Vilhena e colocasse as três em saúde, e ainda ia faltar alguma coisa. Mas veja, é incrível que está dando certo, mas é um modelo que não fui eu que inventei. Eu não inventei roda nenhuma. Esse modelo é um modelo que está há quase três décadas funcionando no Brasil inteiro. Nós só copiamos isso, trouxemos isso com coragem. Se tem alguma coisa que eu posso, sem falsa modéstia, colocar na minha conta, é que eu tive coragem, tive ousadia para instalar esse modelo pela primeira vez aqui no estado de Rondônia. Está dando muito certo. E o que consiste esse modelo? O que realmente, de forma efetiva, mudou lá na saúde? Olha, esse é um modelo que tem uma legislação própria, que tem regras próprias, mas que é autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é um modelo que juiz nenhum pode discutir, promotor nenhum pode discutir, o Ministério Público do Trabalho não pode falar que não gosta, o Tribunal de Contas não pode falar que não gosta, porque ele é um modelo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e dado como legal. Muito bem, como constitucional. O que significa ele, rapidamente, para as pessoas poderem entender, sem muito tecnicismo, sem muitas palavras difíceis? É o seguinte, você passa o controle da saúde para a iniciativa privada. Uma associação, uma ONG sem fins lucrativos, com a sua agilidade da iniciativa privada, passa a tomar conta da saúde no município. Como funciona? Quanto mais e melhor a iniciativa privada fizer, mais ela ganha. Então, ela quer sempre não deixar vencer o remédio, ela quer sempre que a cirurgia seja feita, ela quer sempre que o sujeito que está na fila seja mais rapidamente atendido, porque ela sabe que vai ganhar mais. Simples, né? Muito simples. Simples, o ovo de Colombo, mas ninguém tinha colocado até hoje no estado de Rondônia. Colocamos em Vilhena, está funcionando bem. Prometi durante a campanha que ia manter, vamos manter. É um modelo que pode ser adaptado, pode ser levado para outros municípios. Claro. Mas mais do que isso, precisa ter o exemplo seu de coragem, né? Porque aí você teve alguns embates ali com outros órgãos, tipo o Ministério Público. É, porque o que acontecia? Os órgãos de controle até não estavam muito, digamos assim, oriçados para fazer alguma coisa contra. Eles estavam lá esperando. Mas os interessados de sempre, castas empresariais, sindicatos que gostariam de fazer o trabalhador, o servidor público trabalhar menos e ganhar mais, grupo de médico que estava numa boa, ganhando com a situação caótica, nenhum deles querem. Então, eles pulverizaram no estado inteiro denúncias. E, obviamente, uma vez provocado, o órgão de controle, o promotor, o tribunal de contas, vai lá ver o que está acontecendo. Então, este pessoal que se beneficiava da desgraça, e ainda se beneficia muito no estado de Rondônia, é que fomentou esta coisa, né? Comprava um jornal, comprava espaço em site. Então, nunca ouvia um agente, mas está lá. O resultado foi ótimo. E veja, eu achava até, vinha conversando com o Tony aqui na vinda, achava até que eu tinha brigado com muita gente. Eu tinha brigado com empresário, eu tinha brigado com servidor público. Não todos, esses que não queriam trabalhar. Tinha brigado com classe médica. Eu falava, olha, eu não vou me reeleger nem para porteiro de zona a mais, na tentativa de fazer o certo. O contrário. Eu aumentei o número histórico de votos que eu já tive. Na primeira eleição, já tive um número histórico de votos. Nunca nenhum outro prefeito somou tanto voto. E, desta vez, tive mais votos ainda. Quer dizer, e agora eu devolvo para o Tony, que é um atento analista da política em Rondônia. O que foi que aconteceu? A política mudou. As pessoas agora estão mais atentas em redes sociais, elas já conseguem se informar por outros lugares, que não somente pela mídia oficial, pela mídia mainstream, digamos assim. O que aconteceu que o prefeito Flori furou essa bolha e teve mais votos do que teve antes? E eu posso falar em outros lugares que isso ocorreu também. Eu quero pensar que é menos por mim e mais por uma mudança do eleitorado. Será, Tony? Prefeito, outro detalhe. Agora, com a saúde, na sua próxima gestão, agora a partir de 1º de janeiro, com a saúde num outro patamar lá em Vilhena, quais outros focos, quais outros temas, quais outras pautas a sua próxima gestão pretende investir? Eu não sei se as pessoas sabem, devem saber, mas a cidade de Vilhena é a mais rica cidade do interior do estado de Rondônia. Mesmo prefeituras maiores do que a nossa, como a de Jiparaná, por exemplo, arrecadam menos do que a prefeitura de Vilhena. Vejam o tamanho, digamos assim, da brutalidade do movimento econômico de Vilhena. No entanto, Vilhena não tem um real para fazer investimento nenhum. E por que que não temos nenhum real para fazer? Porque em 1993, um prefeito, no desespero, trouxe para dentro do caixa da prefeitura de Vilhena a responsabilidade pela média e alta complexidade na saúde, que é de responsabilidade do governo do estado. Então, a cidade de Vilhena hoje mantém um hospital caríssimo que faz, às vezes, do governo do estado no Cone Sul e atende, fora Vilhena, outras seis cidades do interior de Rondônia e mais quatro cidades do noroeste do Mato Grosso. Então, Vilhena é um mini governo do estado e isto suga os recursos locais que seriam para a gente investir em mais escola, em mais asfalto, em mais bem atendimento, bom atendimento para a população e sobra muito pouco. Os prefeitos de Vilhena vêm fazendo, na verdade, trocas. Tiram uma coisa para colocar em outra, descobre o pé para cobrir a cabeça. Nós gostaríamos de resolver este problema. Resolvido este problema, é um problema que a gente conseguirá avançar muito em Vilhena. A gente espera, e já está tendo sinalização, que o governo do estado de Rondônia vai fazer justiça. Falar em fazer justiça, o estado de Rondônia, o governo do estado tem apoiado, a bancada federal tem apoiado, os deputados estaduais têm dado apoio à sua gestão? Sim, é uma coisa interessante. Nós conseguimos formar uma boa base de apoio em Vilhena. Dos oito deputados federais, apenas dois não vão à Vilhena. E não vão porque, não é porque eu não quero, não. É porque eles não querem. Um é o Lebrão, por motivo óbvio, eu fui o delegado de polícia federal que pediu a prisão da filha dele e que gravou ele pôr o dinheiro no saco. Então, não aparece muito lá, o que eu também não acho ruim. E o outro é o Lúcio Moschini, que tinha pretensões de ser governador de estado e eu deixei claro que não o apoiaria de jeito nenhum. Então, ele deixa de apoiar Vilhena por conta disso. Então, o resto, todos os outros deputados estão sempre com a gente lá. Inclusive, a dona Cristiane, que está aqui hoje. O seu Fernando Máximo, importantíssimo. Ajuda muito Vilhena. O Tiago Flores também está sempre lá. O Republicanos, inclusive, apoiou a nossa candidatura. A dona Silvia Cristina, inclusive, abriu junto conosco uma unidade do Hospital do Amor, em Vilhena, de forma inédita. Sempre está lá ajudando. Vou fazer injustiça, porque não estou lembrando o nome dos outros deputados aqui. Você me ajuda, Antônio? Nós falamos dos dois lá. Falamos do Fernando Máximo, Silvia Cristina, Cristiane Lopes, Tiago Flores. Tem o deputado... Nós vamos fazer injustiça, né? Tem outro delegado também. Vai ficar... É, aqui é o Tiago Flores. O delegado é o Tiago Flores. Eu não estou lembrando dos dois outros deputados. Vão me perdoar. Maurício Carvalho. Maurício Carvalho sempre ajuda. Correto, ajudou. Tanto em encaminhar as emendas da senhora, sua irmã, no passado, como tem ajudado muito. Ele não tem um senador também. Tem o Jaime Bagatlo, que está sempre lá apoiando. É muito bom. Nós estamos bem. Uma última pergunta. Deputado Estadual, temos o Luizinho Guaibel, sempre atuante, humilde e trabalhador. E é verdade. O slogan dele é esse. E temos também o nosso Ezequiel Neiva, que é da região. Da região. É a Lídia Serejeira. Exatamente. O seu Ezequiel Neiva, a força da região. Também é da nossa cidade, a deputada Rosângela Donadon, em que, pese a minha candidatura ter enfrentado a família Donadon, nós reconhecemos o bom trabalho feito pela dona Rosângela Donadon. Uma última pergunta é o seguinte. Quando a gente fala de recursos, essa questão toda, Vilhena é rodeada ali pela soja, né? Pela soja que chegou do Mato Grosso. É o próprio município também. Isso, de certa forma, impacta? O impacto disso do agro naquela região? Com certeza, a riqueza de Vilhena vem disso, né? A arrecadação vem, em primeiro lugar, vem do comércio. Em segundo, por incrível que pareça, da indústria. Em terceiro, da agropecuária. Mas é lógico que quem sustenta isso tudo é a agropecuária. Nós temos uma das maiores plantas de frigorífico do Brasil, da JBS. Se não é a primeira, é a segunda. Nós temos ali grandes produtores de ponta. E também é uma boa bacia leiteira. A gente tem bastante agricultura familiar que apoia muito a economia de Vilhena. Além disso, nós somos um hub de integração ali na região. Então, nós estamos exatamente quase na mesma distância de duas capitais, de Porto Velho e de Cuiabá. Então, a gente acaba tendo uma força muito grande no ramo dos transportes. Vilhena tem todas as concessionárias de caminhões e de tratores e de máquinas em geral. Coisa que a gente, às vezes, não encontra nem mesmo na capital. Delegado Flori, foi um prazer conversar com você. Boa sorte, boa gestão. A sequência dessa gestão agora, a partir do dia 1º de janeiro. Obrigado. Certamente com muitos apoios. Não lhe perguntei sobre os apoios da bancada de vereadores. Os vereadores lá... São 13 vereadores. Dos 13, 12 estão conosco. Então, está mais do que bem apoiado. Deus quiser para poder fazer Vilhena progredir sem maiores trancos e sem obstáculos. Parabéns pelo trabalho. Nós estamos muito agradecidos pela oportunidade, satisfação, quando em Vilhena nós pagamos o café. Deus nos abençoe. Conversei aqui com o prefeito, o delegado Flori, lá de Vilhena, lá do Coniçu. Você sabe o Pó de Rondônia falando de política, de gestão de cidades, cidades sustentáveis, tecnológicas e cada vez mais cidades inteligentes. Pó de Rondônia Pó de Rondônia